A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz é medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz é medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes o condomínio só pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que vai nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas caras de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir Admitindo É pela paz que eu não quero seguir Admitindo É pela paz que eu não quero seguir Admitindo A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? As gades do condomínio só pra trazer proteção Mas também casei adulto, é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na pautrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo cogido Admitindo É pela paz que eu não quero seguir Admitindo É pela paz que eu não quero seguir Admitindo Legenda por Sônia Ruberti